TÍTULO VI DA ORDEM ECONÔMICA CAPÍULO I DOS PRINCÍPIOS GERAIS E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Artigo 157. O município de Marabá promoverá o desenvolvimento de uma ordem econômica que valorize o trabalho e a livre iniciativa, com o objetivo de assegurar a todo cidadão uma existência digna, através da elevação do nível de vida e bem-estar da população, observados os preceitos dispostos nas Constituições Federal e Estadual, e mais os seguintes. Inciso I. Democratização do acesso à propriedade dos meios de produção. Inciso II. Estímulo à participação da comunidade, através de suas entidades representativas. Inciso III. Preferências aos projetos de cunho comunitário e social, nos financiamentos públicos e incentivos fiscais. Inciso IV. Implantação de programas que garantam a renda mínima e fomentem atividade produtiva, sob gestão do órgão de desenvolvimento econômico do município com a participação do órgão de planejamento. Artigo 158. O município dispensará especial apoio às microempresas e às empresas de pequeno porte, as quais terão tratamento diferenciado, visando incentivar sua criação, manutenção e desenvolvimento. Artigo 159. O Código de Posturas do município se adequará no sentido de ordenar, disciplinar, organizar e viabilizar as atividades econômicas, principalmente as informais, em vias e logradouros públicos, sem prejuízo para lazer e livre trânsito da população. Artigo 160. O município incentivará as pesquisas tecnológicas, objetivando a modernização do processo produtivo em todos os níveis. Artigo 161. O município criará mecanismos institucionais para implantação e manutenção de escolas profissionalizantes, objetivando a formação técnica de mão de obra. Artigo 162. Fica criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município, na forma da lei. Artigo 163. Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Econômico do município, com a composição, destinação e gestão que a lei lhe conferir. Artigo 164. O município estimulará a execução de programas de desenvolvimento do artesanato, prioritariamente o regional, fortalecendo o institucional e financeiramente os órgãos que se dedicam à promoção de artesanato artístico e utilitário. Artigo 165. O município implantará centrais de intermediação para trabalhadores autônomos, de forma a tornar acessíveis o mercado de serviços domiciliares especializados. Artigo 166. O município promoverá o desenvolvimento de programas para financiamento de equipamentos e ferramentas para trabalhadores autônomos especializados. CAPÍTULO II. DA POLÍTICA URBANA Artigo 167. A política de desenvolvimento urbano, conforme diretrizes fixadas no plano diretor participativo, objetivará ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, e garantir o bem-estar de sua população, obedecendo aos dispositivos constitucionais, Estatuto das Cidades e Plano Diretor Participativo. Artigo 168. O Plano Diretor Participativo aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo único. A gestão da cidade, envolvendo aspectos intra-urbanos, e também a integração urbano-rural, se dará de forma democrática, com a participação da sociedade desde a concepção de planos, programas e projetos até a sua execução e monitoramento. Artigo 169. Para assegurar a função social da propriedade, deverá o Poder Público utilizar os seguintes instrumentos. Inciso I. Planejamento Urbano Talínea A. Plano Diretor Participativo Talínea B. Zoneamento Talínea C. Parcelamento de Solo Urbano e Rural Talínea D. Código de Obras e Código de Postura Talínea I. Cadastro Técnico Multifinalitário Inciso II. Tributários e Financeiros Talínea A. Imposto Predial e Territorial Urbano, progressivo no tempo, conforme previsto em lei específica. Talínea B. Contribuição de Melhoria e Outras Contribuições conforme lei específica. Talínea C. Fundos Destinados ao Desenvolvimento Urbano Talínea D. Taxas e Tarifas Diferenciadas por Zona Urbana, segundo os serviços públicos oferecidos. Talínea D. Institutos Jurídicos Talínea A. Desapropriações Talínea B. Servidão Administrativa Talínea C. Tombamento Talínea D. Direito Real de Concessão de Uso Talínea I. Uso Capião Urbano e Especial Talínea F. Transferência do Direito de Construir Talínea G. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória Talínea H. Discriminação de Terra Pública Art. 170 A lei disciplinará a alienação das terras patrimoniais do município Art. 171 Uma vez aprovados pelo Conselho Gestor do Plano Diretor, os projetos de loteamento urbano serão enviados à Câmara Municipal para análise e deliberação, respeitada a legislação específica. § 1º Não serão objetos de aprovação da Câmara, as autorizações de projetos de loteamento urbano abaixo de 100 lotes ou área inferior a 10 mil metros quadrados. § 2º Não será autorizado mais de um loteamento em área da mesma matrícula imobiliária. Art. 177 A distribuição de lotes pelo Poder Executivo Municipal, em áreas de desapropriação, dará prioridade a pessoas comprovadamente carentes, não sendo a área de cada lote superior a 300 metros quadrados. Parágrafo único O pretendente a esses lotes, deverá comprovar não ser proprietário de terra no perímetro urbano do município, o mesmo se aplicando ao seu cônjuge ou companheiro. Art. 180 O Plano Diretor do Município de Marabá, deverá contemplar necessariamente os seguintes aspectos. Inciso I Discriminação das áreas urbanas, da expansão urbana e rural Inciso II Discriminação das áreas de urbanização restrita em função de suas características de proteção ambiental, proteção de mananciais, praias e cursos d'água, preservação do patrimônio natural paisagísticos, histórico e arqueológico Inciso III Definição e ocupação do solo urbano Baseado em parâmetros de densidade em relação aos quais, sejam consideradas as peculiaridades do sítio urbano, evitando-se a exagerada concentração de massa edificada, e garantindo a circulação de ventos A densidade levará em conta, as condições de infraestrutura existentes, e assim consideradas O sistema viário, redes d'água, energia elétrica, esgotos e telefones A densidade levará em conta, as condições de infraestrutura existentes, e assim consideradas as condições de infraestrutura existent